Já que o sucesso dos menor foi continental Com tensão de ponta a ponta é só funk mil grau Canto pra tirar os nóis, assiste os corpino grau Elas tão interessadas Normal, normal Já montaram a harapuca, normal, normal Chega rebolando a bonde, mostrando quanto é mil grau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar O bonde delas que faz o baile pegar fogo E as que nasceram em 2000 tão maior de 18 Um invado peitão ou morena do culto escultural Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar legal Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Já que o sucesso dos menor foi continental Contenção de ponta a ponta é só funk, mil grau Canto pra tirar os nóis, assiste os corpinhos no grau Elas tão interessada, normal, normal Já montaram a arapuca normal, normal Chega rebolando a bunda e mostrando quanto é mil grau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Morena do corpo escultural Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar legal Dá pra ela o que ela quer, põe ela pra sentar no pau Chama a sua, que vai ter vaca Chama a sua, que vai ter vaca